Autor dos livros fiel e efetivo variável, o convidado do jogo aberto de hoje, G.C. Andarilho, conta seu processo de contar histórias que começou a escrever no trem enquanto se locomovia para o trabalho, e também o projeto marginal à biblioteca comunitária de incentivo à leitura. Andarilho é um codinome, né? Como que surgiu esse apelido? Então, Andarilho veio da época de adolescente, que eu era pichador, eu pichava muros, e tem uma categoria de pichação, que quanto mais você espalhar o sol marca pela cidade, você é chamado de Andarilho. E eu era um Andarilho nessa época, e eu acabei abraçando esse apelido da época, e pô... E como o seu primeiro livro, intitulado Fiel, te guiou na sua caminhada? Na verdade, o Fiel, ele abriu muitas portas para mim, né? Ele é como se fosse o meu diploma, né? Eu costumo dizer que o Fiel é minha carta de alforria, porque até então quando eu dizia que era escritor, as pessoas iam no... Escritor como? Cadê o seu livro? E aí, depois que eu publiquei o Fiel, o Fiel abriu portas e me levou para lugares que eu jamais imaginei que eu chegaria um dia, para outros países, enfim. Então, o Fiel é... O Fiel é chaves, né? Igual como o Vincom fala, né? Os pretos são chaves. O Fiel, para mim, foi... O Chaves, mas também o Chaves lá do desenho Chaves. E como que você consegue carregar toda a cultura periférica para dentro dos seus livros? Porque, assim, você é cria de Antares, né? Então, eu não consigo carregar toda a cultura para dentro dos meus livros, porque tem muita cultura, tem muita coisa, e não caberia em livro algum. Toda a cultura que tem nas favelas e nas periferias do Brasil. O que eu faço é escrever sobre coisas que eu vejo, coisas que eu faço, coisas que eu vejo, coisas que eu ouço. Eu junto tudo isso e invento personagens para viver essas histórias. E é isso. Mas eu acho que eu não posso dizer que eu carrego esse peso de carregar toda a cultura para dentro do livro, porque eu acho que nenhum ser humano conseguiria fazer isso de tanta cultura que tem nas favelas. Realmente. E por falar na cultura das favelas, como é que você se sente sendo inspiração para tantas pessoas, especialmente para as crianças da sua comunidade? É uma responsabilidade, né? Porque ninguém é perfeito, né? A gente é feito a partir de erros e acertos. A soma disso tudo vai dar o resultado da nossa pessoa, de quem a gente é. Então, o que eu tento fazer é errar menos e tento aprender coisas novas, né? Eu fui preciso me desconstruir para começar a construir. Então, vários preconceitos que eu tinha, coisas que eu julgava certo, eu comecei a perceber que eram coisas erradas. Comecei a abrir mais o meu leque de possibilidades de ouvir mais do que falar, né? O pessoal aprenda o calado. Então, eu ouvi muitas coisas, ouvi muitas histórias, li muitos livros. Minha cabeça mudou totalmente. É a partir dessa desconstrução que eu comecei a construir. Para hoje eu poder ser inspiração, eu tive que mudar muito, porque eu era muito zoado. Eu era muito zoado. Não zoado de ser zoado, mas zoado de zoar, saca? Zoador, tipo isso. E sobre a sua escrita, um fato interessante sobre os seus livros é que você escreveu eles nos metrôs da vida em notas de celular. Como é que foi esse processo? É, na verdade, foi no trem, né? Porque aqui a gente não passa metrô, é trem, né? A nossa linha de metrô no Rio é muito curta, né? Muito pequena. O Rio de Janeiro é uma cidade desse tamanho. Pô, tu ver a linha de metrô é até uma vergonha, né? Você vai para São Paulo, você vai para Nova Iorque, você vai para outra cidade, você vê que o metrô, ele corta a cidade toda. Então você chega muito rápido aos lugares. E a Rio de Janeiro não, o de Janeiro, o metrô, ele é muito curto, a linha é muito curta. Era menor ainda quando eu comecei a escrever, porque eu não tinha aquela que ia para a barra e tal, aquela linha. E morar aqui onde a gente mora, na zona oeste do Rio, e querer fazer as coisas, a gente tem que procurar um emprego bom. Então, esse emprego está no centro da cidade, museus, teatros estão no centro da cidade. Porque por aqui, por exemplo, Santa Cruz, onde fica na tarde, não tem um teatro, não tem um cinema. Ou seja, a gente tem que disputar a cidade toda para chegar aos paulos culturais, empresariais. Então, meu primeiro emprego de carteira assinada foi lá no centro da cidade. Eu demorava duas horas para chegar no trabalho, indo de trem. Então, eu decidi recuperar esse tempo perdido, escrevendo, e foi assim que surgiu a ideia de fazer meu primeiro livro. O livro Fiel, dentro do trem, e eu escrevi ele no meu celular. Está até aqui no celular, olha. Vou pegar aqui para você ver. Nossa, um modelo antigo, né? Pô, mas isso aqui era o infânio da época, filho. Isso aqui era o brabo. Era o modelo mais top que tinha. É, mandava até e-mail. Entrava até no curso. E, Jessé, você disse em uma entrevista que você não queria fazer a diferença. Que você queria ser diferente, na verdade. O que você acha que o Jessé, do início da sua caminhada, diria para o Jessé de hoje em dia? Bom, o Jessé do início diria continue, tá ligado? Continue. Porque costumo dizer que o livro é palavra por palavra, né? Eu não me preocupo com o livro inteiro. Eu me preocupo só com a próxima palavra. Uma palavra que junta, que vira uma frase, que depois vira uma palavra, que vira um capítulo. É a mesma coisa na nossa caminhada, né? A gente tem que continuar dando o nosso espaço. Então, se eu quero ser um jornalista, eu tenho que fazer a prova do Enem, eu tenho que entrar para uma faculdade, eu tenho que fazer o tal do TCC, eu tenho que me formar, eu tenho que fazer estágio, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que trabalhar. É isso, é passo por passo, né? Saber onde quer chegar e caminhar na direção do nosso sonho, do que a gente quer realmente fazer. Então, o Jessé do passado diria para o Jessé de agora. Mais um passo, irmão. Mais uma palavra. É bola para frente cada vez mais. E, para finalizar, Jessé, eu queria falar um pouquinho sobre o projeto Marginal e o da Biblioteca Comunitária. Como é que você acredita que esse projeto estimula e incentiva as crianças? Então, em primeiro lugar, as ações do Marginal, todas elas são voltadas para incentivar a leitura. Quando você, geralmente, vai na biblioteca, é sempre aquela coisa de silêncio, cala a boca. E é muito estilo para pessoas como eu, no passado, por exemplo, que era agitado, que tinha aquela agitação. De repente, chegar em um lugar, as pessoas vão dar aquela boca. Então, o que eu tentei fazer aqui foi me juntar pessoas que não são do silêncio. Se você for ver quem trabalha na Marginal hoje, tem DJ, tem galera do teatro, tem galera do passinho, do funk, da pichação, do grafite. Ou seja, nenhuma dessa galera é do silêncio. E, porque a gente não é do silêncio, a gente não pode ter acesso a livro, a gente não pode frequentar a biblioteca. Então, aqui na nossa biblioteca, a gente montou um espaço pensando em ter show de rap, a gente tem uma futimeza, o pessoal vem jogar futebol aqui, pingue-pongue. Então, aqui é proibido fazer silêncio, né? É aquela coisa de eu não fazer a diferença, mas é diferente, né? Porque para fazer igual, a gente tem muita gente fazendo e eu não vi chegar esse igual aqui na favela onde eu nasci. E o Marginal surgiu disso, né? Da margem para o now, para o agora, chegou a nossa hora, né? O diferente fazendo o diferente, tá ligado? E é isso, a gente não começou com pretensão de ser inspiração para as crianças, para as pessoas. A gente começou com a finalidade de a minha mídia vai trazer mídia para a sua mídia, para a sua arte, para o seu trabalho. E assim como a mídia do outro amigo que é do rap, num show ele fala de livro, e a gente faz um filme e chama o cara do rap, chama o cara do pagode e fala que antes de ser virado um filme foi um texto que alguém escreveu, um roteiro que vem de livro. Ou seja, a ideia da Marginal era misturar as artes com o intuito de um puxar o outro. Uma pessoa e puxando outra pessoa, saca? E é assim que surgiu. Agora com essa questão de ser inspiração, isso acaba sendo consequência, né? Quem não quer fazer parte das coisas, das coisas boas, das coisas de destaque? Todo mundo quer fazer parte. Então eu vejo hoje a Marginal, a Biblioteca Marginal, né? O canal da Biblioteca Comunitária como um lugar de destaque e as pessoas querem fazer parte. E as pessoas são bem-vindas, vêm fazer parte. Porque eu digo que para vencer, primeiro vem ser. Gessé, você quer deixar essas redes sociais aqui para o pessoal poder continuar acompanhando? É, Gessé Andarilho, lá em todas as plataformas digitais. Digitais é brincadeira, você é cantor que fala isso, não é cantora? Em todas as redes sociais, Gessé Andarilho no Twitter, Instagram, YouTube. E Biblioteca Marginal no Instagram, Vista Marginal, Marginal Oficial, Batalha Marginal, Marginal. É isso. Bom, Gessé, muito obrigada pela sua participação. Foi muito importante ter você aqui com a gente hoje. E para todo mundo que está assistindo aqui o vídeo, não esqueçam de acompanhar a TV Uva nas redes sociais e também no YouTube. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho